Salve, salve galera, eu sou o Bel, tô aqui na Queda, ali do Equipo a São Paulo, Centro Nacional do Parabedido. Hoje, domingão, o dia tá maneiro, e eu vou jogar essa doida aqui lá do alto, que é a... Júlia! Fala aí, Júlia, beleza? Oi, tudo bom? Diz pra gente, gente, quem que vai saber a maluca? Da minha mãe, ela queria que a gente pulasse por algum motivo estranho. Cadê a sua mãe? Tá aí? Tá aqui, ó. Vamos lá, vem cá, mamãe, chega aí, pode vir aqui. Se você querer que ela saltasse, né? É, porque eu tenho muito medo, então... Desafirme, né, de cara do avião, cuidado com a cabeça, tá? Ok. Não, olha a cabeça. Cadê a sua... Cata na pontinha aí. Tchauzinho. Cata na pontinha aí. Uhul! Parabéns, Júlia! Parabéns, moça! Parabéns! Beleza, que é da livre! E aí, Júlia? Diz aí. Nossa, muito bom! Melhor ficar sozinho dormindo. Parabéns, moça, é um prazer imenso pra estar contigo. Parabéns! Aqui é a da livre, na dessa presença, vamos tomar tudo o primeiro de muitos, de muitos. Com certeza também, sério. Vamos ali com o seu grande ali, ó, seu irmão. E aí, meu brother? Não, não, eu tô com a sua na banda. Fala aí, vai lá com ele lá. Olha aí. Curtiu? Bom demais, né? Bom demais. É isso aí, família, Liza. Tá devido com a porta aí? Parabéns, parabéns, galera. Bem-vindo! Aí, família, L, as cobaias sobreviveram-se. Agora são vocês, né? Parabéns! Parabéns! Junta aí, junto os quatro, e eu dou um louco pra cá. Valeu, parabéns, hein? Parabéns! Parabéns, galera, que a da livre. Da livre. Da livre. Parabéns!